Porque muita gente está falando, a americana aconteceu, e os bancos? Os bancos emprestaram muito dinheiro para americanas, né? Eu estava lendo, acho que o Bradesco foi 4 bilhões, o BTG que acho que ficou mais exposto, porque assim, o Bradesco emprestou 4, só que o Bradesco tem uma carteira de crédito muito grande. Então acho que ficou 0,5% da carteira ali com americanas. Deve afetar o resultado. Agora o de BTG chegou a quase 2%, que é um valor significativo. Ou seja, de 100% que emprestaram de grana, 2% praticamente já pode ir para perdas. Aliás, os grandes bancos já estão provisionando para perdas, né professor? Já, né? O Bradesco fez agora uma provisão muito grande, né? Provisionou todo, acho que era 4,2 bi de provisão. E o que o pessoal tem que entender é o seguinte, os bancos não vão quebrar por conta disso, né? Porque todo empréstimo que o banco faz, ele... Tem ali, né? Guardadinho um pouco. É, ele faz o empréstimo, mas ele pensa assim, qual o risco desse cliente, né? Se for um risco muito alto ou baixo, qualquer risco que for, ele vai deixar um valor em provisão, né? Porque é como se fosse um seguro. Ele calcula lá uma taxa em percentual e deixa guardado como um seguro na provisão, no famoso PDD. A provisão de devedores duvidosos, famosa provisão de provisão para calote. Então, assim, ele sempre deixa um valor ali reservado. E conforme os bancos já vinham aumentando essa provisão aí, depois de pandemia, depois de crise política, eleição, estava tudo meio conturbado. Já estavam se preparando. Eles estavam aumentando já as suas provisões, né? Para ter uma garantia. Mas, lógico, ninguém estava esperando que acontecesse com as americanas. Com a bomba, né? Com a bomba. Mas, de qualquer forma, eu falo, tem provisão lá, os bancos têm. Essa provisão não é um dinheiro. Quando a pessoa lê a notícia, né? Muitas vezes, quando a pessoa lê e não entende muito de contabilidade empresarial, pode ficar parecendo que foi um gasto, né? Ah, o banco gastou com despesa de provisão. Não, não está gasto. Ele está guardado lá numa caixinha e está rendendo juros. Pode reverter a provisão, né? A provisão pode ser revertida no futuro, né? Essas provisões podem ser revertidas. E pode gerar aumento do lucro, pode gerar até dividendo no futuro. Mas você acha que, por exemplo, muita gente fala, ah, Bradesco compra. Você acha que esse momento, por exemplo, Bradesco e tal, quais bancos que vocês estão recomendando? Assim? Eu, particularmente, eu gosto de todos os bancos. Eu acho que todos os bancos têm seus pontos fortes, seus pontos fracos, têm suas estratégias que são diferentes. A gente estava até comentando, a gente fez uma live segunda-feira sobre o Bradesco, inclusive. E eu estava falando sobre o Banco do Brasil, que agora virou o queridinho. Saiu um resultado muito bom, né? Muito bom o resultado. Aí o pessoal, não, porque o Banco do Brasil fez uma estratégia muito boa, está muito exposto ao mercado agrícola, isso é muito bom. Mas o setor agrícola agora está bombando, né? Soja está caixa. O bote está super em alta. O bote está em alta. Soja está bombando, o milho está bombando. Todo o setor agrícola está bombando. O problema simula, né? Exatamente. Mas essa questão do setor agrícola, eu lembro que lá atrás, há 5, 10 anos, era um ponto que o pessoal criticava o Banco do Brasil. O pessoal falava, ah, o Banco do Brasil tinha que investir mais em pessoa física, que é onde tem um spread maior, onde tem uma taxa de lucro maior, tinha que investir mais em empresa, né? Então, assim, o ponto que era o ponto fraco, agora virou ponto forte. E o Bradesco, que ele está mais exposto à pessoa física, que é um produto, entre aspas, né? Que tem um spread maior, ou seja, você consegue uma taxa, você empresta com um lucro maior, mas tem um risco maior também, né? O Bradesco lá atrás, o pessoal, não, o Bradesco, ele consegue entregar muita rentabilidade, porque ele tem muita pessoa física na sua base, isso é muito bom. Agora, é colocado como ponto negativo, porque aumentou realmente, né? Aumentou a inadimplência, aumentou os problemas com o pagamento de dívida, atraso no pagamento, então, isso impacta BDD, impacta risco, né? Percebido. Então, assim, você tem fases nos bancos, né? Você tem um momento que o banco está indo bem, um momento que o outro banco está indo bem, e isso se reflete na precificação. Então, eu falo que o momento, o momento é uma coisa, o fundamento é outra. E preço, não reflete, preço geralmente reflete o momento, né? Eu falo para o pessoal, galera, preço não é indicador de nada. Preço é indicador de humor. O mercado... O preço não importa, mais ou menos, na sua visão. Não, não, o preço importa muito, na verdade. Muita gente pergunta isso, não é preço importante? Não, não, o preço importa muito, né? É porque o preço, que eu quero dizer o seguinte, o preço não é indicador de humor do mercado. Sim. O mercado está mal humorado com a empresa, está chateado, ah, estou de mal com você, né? Exato. De mal com o Bradesco. Não estou curtindo. Não há dois agora. É, não estou curtindo, estou de mal com o Bradesco, né? Então, o mercado deixa a ação de lado e olha, ah, não, agora a minha preferência vai ser Banco do Brasil. Há um tempo atrás, a preferência era Bradesco. Há um tempo atrás, a preferência era... Nubank. Nubank, Banco Inter, né? Nubank é um case que a gente pode falar que talvez estava super inflacionado em relação à expectativa de um futuro crescimento que não vem acontecendo. a ação saiu super cara e desabou a cotação lá, né? Banco Inter também. Banco Inter também, exatamente. O Banco Inter falava, o Banco Inter está com preço completamente real, né? E o pessoal falava, ah, mas está subindo. Falei, cara... Mas lá na frente vai dar muito lucro. Está subindo não quer dizer nada, né? O preço está subindo não quer dizer que a empresa é boa, né? Então, assim, preço não é indicador de qualidade, nem de fundamento, é indicador de momento. O mercado está no oba-oba, o preço sobe. O mercado está desanimado com a ação, o preço cai, né? Então, preço é só isso. É aí que entra a importância do preço. Porque como o mercado tem humores e o mercado do Brasil, ele é muito... Tem ruído, né? É muito bipolar. Eu falo que o mercado brasileiro é bipolar, né? Ou ele está muito animado... Ou está em depressão. Ou está deprimido, não, vai dar tudo errado. Então, assim, a gente tem muita volatilidade no preço, no Brasil, na economia brasileira, na Bolsa brasileira. Então, isso cria grandes oportunidades, entendeu? Eu falo que a pessoa fala, ah, o que você prefere? Bolsa americana ou Bolsa brasileira? Eu falo, cara, não dá para escolher, porque você tem um ambiente mais seguro, né? Na Bolsa americana, de longo prazo, pensando em longo prazo. E você tem, no Brasil, um ambiente muito mais volátil. Se você entender que volatilidade é oportunidade, então você tem um ambiente com muito mais oportunidade no Brasil do que na Bolsa americana. Na Bolsa americana, você não vê grandes disparidades de preço. É mais estável, mas uma economia mais segura, né? Exato.